Fala aí meus queridos, tudo bem com você? Aqui tá falando é o Patife, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo, senhoras e senhores. E hoje a gente vai testar o jogo chamado Winter Survival Simulator. Eu queria agradecer primeiro de tudo pelo feedback nos últimos vídeos, aqueles 5 vídeos que eu fiz dos jogos diferentes. Valheim ganhou na enquete do sábado como o favorito de vocês e eu fiquei muito feliz com todo o retorno, todo o contato, enfim, que vocês tiveram aí. Foi muito legal. A gente vai começar hoje a jogar o Winter Survival Simulator, que é uma demo planejada para lançar em 2021. Eu já joguei um pouquinho, já aprendi os conceitos básicos do jogo, mas a gente vai mandar um new game aqui porque o jogo tem um modo história e não salvou o meu progresso. Então é um pouco dos dois motivos. Se tivesse salvo eu ia continuar. Como não salvou a gente vai refazer o início da história que já começou aí. Correndo, atropessando. Ai meu Deus, seu urso! E a gente cai numa montanha. E quando caímos dessa montanha, nosso herói acorda. Vendo um lindo céu estrelado numa noite de inverno. O que... o que diabos acabou de acontecer? Pergunta nosso herói. Beleza. E aí começa o jogo. A gente com os braços ferrados, doendo, a ponto de que a gente está com tanto frio que a gente não consegue interagir com nada. Sim. Então o que é muito legal. Esse jogo, que pra mim... assim, né? Quando a gente vai jogar uma demo, ainda mais de um... aí tá explicando a temperatura do corpo. Quando a gente jogar uma demo, né? Ainda mais uma demo que tá meio longe do lançamento e tal, as empresas elas tentam mostrar as mecânicas de diferente que eles têm nos seus jogos. Certo? E esse aqui eles vão muito focar na parada de sobrevivência do frio. Afinal de contas ele é um simulador de sobrevivência no inverno, né? No winter, no frio. Então a gente tá num frio absoluto. A gente caiu, a gente perdeu a nossa mochila. Graficamente falando, o jogo é bem bonito. Vocês vão ver. Perigo, lobos. E aí a gente tá aqui com tanto frio que os nossos braços estão congelados. Se eu tentar fazer alguma coisa, tem alguma coisa que não pega. E aí hoje até alguém morto ali. Ai, meu Deus. E tem lobos. Vocês estão vendo os lobos ali, ó? Sanidade! Essa é uma mecânica legal pra ir nesse jogo. Porque é o seguinte. Conforme você vai jogando e passando por dificuldades dentro do game, você vai afetando a sua sanidade. E você começa a escutar barulhos. Você começa a ver coisas que não estão ali. Isso é uma mecânica bem legal do jogo. Ó, ó. Barulhos. Eu tô ouvindo barulhos, ó. Não tem nada. É a minha sanidade. Cobrando preço, entendeu? Eu tô com muito frio, cara. Eu tô assustado. Eu tô com medo. Eu tô perdido. O jogo é um jogo de sobrevivência. Vocês vão perceber conforme os elementos forem aparecendo. Mas ele é um jogo com uma historinha, né? Com uma campanha. Isso é bem legal. Eu acho essa mecânica muito legal. Você colocar a mistura de sobrevivência com história é muito bacana. Porque você tem que se preocupar com aqueles elementos de sobrevivência mesmo. Mas você tem um plot a seguir, né? Coisas a desvendar. E, mano, bastante coisa acontece. É bem legal. A gente chega num lugar agora aqui. Nosso objetivo no momento é encontrar uma fonte de calor. Ih, a gente achou uma fonte de calor. Então, conforme a gente entra nesses lugares, a temperatura do nosso corpo começa a aumentar. Vocês estão vendo isso aqui em cima da câmera, né? Então, eu estou aumentando aí a minha temperatura do corpo. Foi insta, né? Mas, normalmente, ele é paradinho. Agora, minha mão volta a ter utilidade. Ah, então, melhor. Oh, não. Não, não, não. Não, não, não. Run! Lobos! Cara, da primeira vez que eu joguei, o lobo me pegou. Vamos ver se eu vou conseguir fugir direto. Ai, o lobo! O lobo! É, não é escripitado. Legal. Eu não sei. Às vezes, é escripitado. O lobo pulou na minha jugular. Foi um horror, menino. Foi um horror. Isso aqui é escripitado. Beleza. E aí, ele está falando da minha barra de vida. Ele vai explicar, por exemplo, que eu estou agora com um elemento, que é o fato de que eu estou com a perna quebrada, né? Eu preciso tomar cuidado. Eu preciso cuidar disso. Porque, oficialmente, minha perna está quebrada. Então, consequentemente, eu não consigo correr. Eu não consigo pular. E tem uma cabana ali. Então, eu vou dar uma olhada dentro dela para ver se tem alguma coisa. A minha sanidade também está meio baixa. Então... Não, não está meio baixa. Não, abaixou um pouquinho. Mas a minha vida está meio curta, né? Caralho, a minha sanidade. A minha sanidade. Eita, você é louco, cuzão. Isso aqui eu não tinha visto, não, velho. Eu passei pelo meio da moita. Isso é a minha sanidade falando, entendeu? O que está errado comigo? Eu preciso me recompor. A gente vem aqui e a gente encontra a nossa primeira cabaninha, né? Geralmente, sobrevivência já está muito... É... Escriptado. Mas, daqui a pouco, libera tudo. Aí, tudo que eu pego vai para o meu inventário. Eu posso apertar o Wii, ir para o meu inventário e utilizar o meu medkit. E aí, eu consertei minha perna. Eles prometeram animações de cura lá, os devs, né? Não sei exatamente quando vai entrar, mas ok. Agora, eu vou ensinar outra mecânica bem legal, que é a mecânica de produzir fontes de calor. Muitos jogos já tem isso, mas esse jogo aqui é a grande mecânica, né? A gente usa o combustível, né? A gente coloca uma barrinha aqui embaixo na fogueira e a gente clica Light It Up. Ó, a animação é bonita, ó. Vou voar. Desculpa, chat. Beleza. E é isso. A gente pode apertar F para desligar e ligar a lanterna, certo? Tem uma lanterninha, a gente está quentinho, a nossa salinidade começa a voltar e a gente pode tirar uma noitinha de sono. Essa primeira noite aqui, ela é scriptada, né? Eu não controlo, mas as outras noites você controla. Eu vou mostrar isso para vocês mais tarde no vídeo. Ai, que noite terrível. E apagou minha vareira, né? Agora eu tenho que voltar e recuperar minhas coisas. Tranquilão, a gente vai rapidão lá. E... O mapa, a princípio, está sendo sempre padrão, está sendo bom, pelo menos para isso, mas eu não sei se quando lançar vai me dar muita coisa. Aliás, vim aí, vocês fazem algumas perguntas do jogo e a princípio, quando eu gravo esse jogo, como eu não sei as dúvidas que vocês têm, eu não sei responder. Mas caso vocês tenham alguma dúvida e eu saiba responder... Ô, caralho. Manda aí nos comentários que eu respondo, ok? Vou pegar o cantil. Ah, tem outra mecânica muito legal. Uma das maneiras que a gente pode fazer é encher o nosso cantil, certo? Então a gente pode colocar água, só não água de fontes quentes, né? Ele explica que elas fazem mal de ser bebidas. Mas uma parada muito legal. Está vazio, ó. Meio estou com sede. Agora já colocou o elemento sede aqui do meu lado. Então, tem muita neve ao redor. Isso é uma muito legal, porque quando você aperta G, você bebe a água da neve. Só que a neve é muito gelada. Então, consequentemente, quando você faz isso, você está sacrificando a sua temperatura corporal. Então é um elemento muito legal. Eu achei muito massa. E várias vezes você vai acabar usando esse elemento. Mas, né, tem que ficar ligeiro. Você não pode queimar muito o seu recurso calor, né, do corpo. Porque você, consequentemente, vai ficar doente e prejudicado, alucinando e vai morrer, né? A gente vai continuar aqui. Tem umas paradas da física do jogo que são bem legais. Eu quero ver se eu consigo mostrar um negócio pra vocês. Hum, pegadas de úrcia. E pegadas próximas. Não parece bom. Eu tenho que ver o que está acontecendo. E aí, vem outra mecânica muito legal desse jogo, que é o modo instinto. Você pressionando o botão Q, você visualiza coisas interessantes pelo mapa. Então, por exemplo, eu estou visualizando aqui as pegadas do urso, né? A gente entra numa espéciezinha de slow motion. Eu vi também ali que tinha uma plantinha e tudo mais. Então eu vou aproveitar e acompanhar. Está ficando cada vez pior. Espero que estejam todos bem. Aí tem uma fontezinha de calor aqui. Dá até pra dar uma paradinha, pra dar uma esquentadinha. Mas a real é que eu nem vou, não. Eu vou seguir o baile aqui. Continuar avançando. Seguindo as pegadas. E o que a gente vê é... Que veio pra uma ponte. E a trilha acaba aqui. Provavelmente foi pro outro lado, mas a ponte não parece muito estável. Eu não estou pronto ainda. Isso provavelmente pro jogo completo. Eles devem estar colocando uma segunda área de exploração e tal. O que é muito legal, né, mano? Porque você tem essa parada do desafio de sobreviver, mas não só pro sobreviver. A gente não vai virar o rei da neve. Vai acontecer aqui. A gente vai sobreviver até a gente conseguir fugir. Acho que até por isso acaba sendo mais esse. Qual o nome de simulador de sobrevivência nas neves? Porque é meio que uma simulação de sobrevivência mesmo, né? A gente tem que localizar a nossa mochilota. E está... Mano, como que eu chego? Ah, tá. Não sei como que eu chego nela. Ah, não! Caguei. Tá, peraí. Deve ter um jeito de subir. Pô, mas vi uma cagada... Fervorosa aqui, senhores. Fervorosa. Porque eu estou no tutorial e agora esse meu erro pode ter custado a minha vida. Eu não devia ter bebido a neve. Eu dei mole. Mas tudo bem. Porque eu não ia ter sede. Mas eu frio, eu com certeza terei. Ai, eu não consigo subir. Sobe, neném. Subi, beleza. Será que se eu passar pra cá, eu consigo pular? Porque eu precisava estar alto naquela pedra ali. É isso que eu não estou conseguindo. Isso que eu não estou conseguindo. Eu estou congelando, velho. Ô, minha nossa cenoura. Por aqui dá. Vamos ver se eu consigo estar num ponto alto o suficiente pra pegar minha mochila. Eu queria avançar porque essa etapa aqui ainda é tutorialzinha. Eu queria que liberasse mais... Mais... Mais elementos do game, sabe? Pra eu poder mostrar as coisas melhor pra vocês. É por aqui, ó. Beleza, peguei a mochila. Agora eu estou com muito frio e eu acho que tinha um negócio de temperatura aqui. Então eu vou dar uma paradinha ali porque senão eu não vou nem conseguir chegar no meu acampamento, tá ligado? É, é bom que tem um objetivo aqui também, né? Beleza, estou esquentando aqui. Vou dar uma esquentadinha. Porque a temperatura, como eu falei pra vocês, é um elemento que a gente vai lidar bastante. Eu quero mostrar ainda pra vocês os elementos, né? As ferramentas de sobrevivência. Porque o jogo... Eu gostei, inclusive, disso. Eu tenho um tutorialzinho pra explicar. Mas é óbvio que, né? Eles precisam tomar cuidado no lançamento de... Dar a opção da gente ter mais liberdade. Porque o que o pessoal gosta em jogo de sobrevivência é ter a liberdade de, né? Fazer o que quiser e tudo mais, né? Enfim. Então vamos pegar aqui. Ele quer que eu... Ah, Instinct Mode nem precisava, né? Peguei uma raçãozinha porque ele vai me ensinar a mecânica de cozinhar. Porque você tem que cozinhar, você tem que caçar, você tem que construir armadilhas. Mas você tem que pegar recursos, né? Retorne para a sua lareira. Vambora. Enfim. O jogo tem muito elemento. E é uma demo, né? É uma demonstração de mecânicas. Obviamente que ainda não estão todas mecânicas. Muita coisa muda. Se você baixar a demo que tá de graça na Steam, você também pode dar o seu feedback no jogo. Então você pode mandar o seu testinho. Acho que tem que mandar em inglês. Mas é até bom a gente já começar a pedir aí. Ah, adicionar suporte pro português e tal, né? Que a gente sabe o quanto que influencia positivamente a nossa experiência, certo? E é claro que eu estou sem madeira. Preciso cortar uma árvore. Então vambora. E aí eu posso mandar aqui o modo instinto que ele vai me mostrar que tem um machadinho aqui. O que nós temos aqui? E aí ele vai me ensinar agora a cortar madeira. Resumidamente. É, né? Óbvio. Cara, então. Isso é uma coisa que eu queria mostrar pra vocês que eu consegui fazer na primeira vez que eu joguei. E a física desse jogo eu achei bem legal. Você dá o seu primeiro clique, vai ser lento. E aí você segura e ele vai pegando o ritmo e vai batendo mais rápido. Eu tô cometendo um erro de sobrevivência aqui. Mas é, mas porque funciona. Eu posso criar uma ponte. Olha que legal. Então, oficialmente eu posso criar uma ponte, ó. Pra facilitar meu caminho pra lá, tá ligado? Isso é bem legal. Eu achei bem legal. Eu não sei se é tão legal quanto eu achei. Mas me pareceu legal. Beleza, deixa eu cortar essa árvore aqui. Pior que isso aqui era uma boa também, que eu acho que ia dar pra derrubar ali em cima da pedra ali. Eu não sei muito das quedas, né? Vocês vão ver que as texturas também tem uma textura que fica engraçada demais, velho. Ah, essa ficou ruim pra caralho. Agora tem que ir lá e terminar de cortar. Opa, eu tô batendo, ó, batendo o negócio errado. Vai. Primeiro clique é o lento. Aí você segura e ele vai pegando o ritmo. Eu tô ficando com bastante frio. Agora, essa madeira buga muito. É muito engraçado, velho. Se liga. A textura, a textura, ó. Ela cria uma textura por cima da parede se movimentando. Olha que coisa tosca. Mas tudo bem. Ela me deu os tocos de madeira que eu precisava, né? Então você vê que vira várias madeirinhas e tal. Algumas devem ter caído lá embaixo da colina e a real é que eu não vou pegar. Mas tá bom, já deu. Eu tô com muito frio e eu preciso cozinhar meio que urgente. Eu tô morrendo já de frio, né? A gente vai aqui. A gente tem outros recursos pra utilizar pra produzir calor. Então eu vou colocar aqui, ó. E aí você coloca, né? Então eu abasteci o combustível. Eu vou clicar no Light Up. Ele vai acender. E a gente vai fazer outro negócio muito legal. Que é colocar comida pra cozinhar. A comida estraga, tá? A comida tem um tempo de validade. Então você não pode acumular comida, né? Você tem que achar uma maneira aí. Talvez plantações. Eu não sei como que vai ser mais pra frente. Mas maneiras de manter o seu alimento sempre fresco, né? Então manter em plantações ou ter uma fonte de caça e tudo mais. Que ainda tem bastante alimento pra mostrar pra vocês. Eu não quero estender muito esse vídeo. Mas o jogo não tá me deixando livre, né? Como eu falei pra vocês, ele zerou o meu save. Eu tava muito feliz. Eu falei, ah, vou começar daqui e vou mostrar os elementos. Mas o jogo não deixou. Ele falou, não. Você vai fazer de novo do zero e mostrar pras pessoas do zero. Então tá bom. A gente só aceita. Vambora. Deixa eu terminar de cozinhar a minha comida aqui. Inclusive é uma das minhas missões, né? O jogo vai te dando bastante missões aqui no começo. Mas daqui a pouco você vai ver que as missões ficam um pouco mais abertas, né? Tipo assim, ah, investiga aquilo ali. Dá uma olhada. Eu acho que isso aí vão ser os elementos que vão fazer a gente avançar na história. O jogo, ele passa uma vibe aconchegante. Principalmente no calor. Ó, a comida. Tá vendo essa barra verde aqui, ó? Spoiler. É o tempo que ela leva pra terminar de cozinhar. Além do que mostrar a nossa alimentação ali, né? O nosso limite e tudo mais. Beleza. Peguei a batatinha. Peguei a comida. O que eu vou fazer agora é vir aqui fora e beber um pouquinho de água, né? Porque o meu cantil está vazio. Então eu vou beber um pouquinho de água da neve mesmo. Por mais nojento que isso pareça. Estou hidratado. Beberei mais um pouco. Minha temperatura descendo muito rápido, como vocês podem ver, né? E agora eu vou alimentar-me também, né? Tem um estomaguinho ali. Já vou chegar aqui. Já vou abrir o inventário. E já vou mandar aquele rango, né? Então eu mandei o rangão aqui, ó. Eu tô cheio. A real é essa. Nem preciso me preocupar mais. E agora é hora de descansar, né? Porque o jogo vai me dar também uma barra de energia, uma barra de estâmina que tá ali no limbo. E aí que vem uma mecânica legal. A de dormir. Ah, ainda não vai dar a mecânica legal de dormir. Pera aí. A gente vai dormir e de repente... A gente vai dormir e de repente... Ai, que cagaço. Moleque! É logo um ursão batendo na porta aqui, velho. É o ursinho Puff pedindo mel, irmão. Cê é louco. Vambora. Essa foi por pouco. Se esse puto se aproximasse pelo outro lado, eu estaria morto a essa hora. E esse é um ponto importante. Aí o jogo vai começar a ensinar também outras coisas. Por exemplo, que eu preciso investir... Ai, o urso tá sangrando. Olha, tadinho. Olha o tamanho da pata desse urso, velho. Calça 43, mano. Olha o meu pezinho. Tem meu pezinho aqui? Olha o meu pezinho perto do pezinho do urso. Cê é louco, moleque. É um Big Bear, mano. Mas tudo bem. E ele vai ensinar algumas mecânicas pra gente. Por exemplo, a mecânica de consertar a nossa cabana, né? A princípio, no jogo, a gente tem essa cabana. Não sei se eles vão manter uma cabana ou várias cabanas, né? A gente não tem muito como saber disso. Ele já está me falando para craftar planks. Mas para craftar planks... Eu preciso... Eu tenho que lembrar de desativar esse molde, porque fica muito feio, mas... Eu preciso, obviamente, de madeira. Tem alguma coisa... Chat. O que é mais jogo survival do que ficar pegando madeira? Nada, né? Não tem nenhum jogo survival que você não fica pegando madeira por horas. Ai! Mania de Valheim agora. Fica com medo de tomar uma arvorizada na cabeça. Então a gente tem que pegar a madeirinha. De novo, jogar uma demo, né? Então a gente está vendo as mecânicas... Está tendo uma demonstração. É uma demonstração. Muita coisa pode mudar. Isso pode no seu jogo final. Mas se você tiver interesse, além de baixar a demo, você pode adicionar ele na sua wish list, né? Na Steam. Todos os jogos que eu vou testar as demos, eles pedem para a galera, né? Adicionar na wish list, estar na lista de desejos. Porque assim eles conseguem mais apoio, mais incentivo, mais tempo de produção, mais verba. Ns outras coisas para fazer o joguinho deles, ok? A gente vai... Ah, não. Agora eu preciso... Puta, eu estou com um pouco de frio, mas eu vou segurar. Porque eu preciso fazer planks. Aqui é a bancada de construção. Obviamente. A gente vai produzir as planks aqui, né? As plaquinhas. A gente já pode ver que a gente pode fazer um tecido e também uma armadilha de urso. O que pode ser um elemento bem interessante no futuro. Eu preciso quantos? Doze. Deixa eu fazer tudo que eu posso aqui logo. Para já fazer essa missãozinha. A gente vai acumular um pouquinho. Ainda sobrou um pouco de... De madeira, né? Para eu fazer uma fogueira e tals. Então, o frio... Estarei... Não vou passar vil. Estarei coberto de razão. Beleza. Entraram as madeirinhas. E eu tenho que cobrir o teto de alguma maneira, né? Ele está preocupado porque o teto, ó. Está aberto ali o teto por causa do desgaste. Ou seja, ele quer que a minha próxima missão seja... Eu tenho várias missões. Eu tenho, por exemplo... Conheça sua vizinhança, né? Chama a questline. Então, investigar as gotas de sangue, né? Então, entender o que está acontecendo com esse urso. Se eu sei mais ou menos onde ele mora e tal, né? Isso é importante, obviamente, para a gente sobreviver. A gente tem aí pegar o paraquedas. E a gente tem consertar o telhado da casa, certo? A gente tem vários elementos aí para a gente explorar no game. Mas, senhoras e senhores... A gente vai para o vídeo por aqui porque eu já mostrei grande parte dessa coisa. Eu me interessei bastante, tá? Se vocês quiserem saber mais, manda aí. Que eu coloco aqui já na minha lista de desejo da Steam. A gente vai acompanhando lançamentos para assim quando lançar a gente jogar. Eu sei que vocês gostam de jogo sobrevivência. E esse aqui tem uma pegada realista bem legal. Para quem não gosta da ideia de lutar contra monstros e tudo mais. A princípio, isso aqui está colocando animais e questões de ambiente. Que são bem legais. Eu acho que talvez seja uma parada que em breve a gente vai conseguir. Aqui é para eu encher o meu cantil, né? Ele está me ensinando a encher o meu cantil. Isso é uma boa... Manter uma água não gelada. Mas é isso, senhores. Eu espero que tenham gostado. Se você gostou, deixa o seu like. Manda um comentáriozinho. Se inscreve. E não esquece que no final da semana, no final de uma sequência de jogos... Eu vou postar lá. Eu acho que vou sempre fazer. A cada cinco jogos eu faço a enquetezinha para ver qual foi o jogo mais interessante... Para vocês dos últimos cinco que eu mostrei. Além disso, Rainbow Six, Cod, esses jogos vão entrar sempre que eu jogar... Ahn... No canal aqui. Ok? Tenho água, comida, teto... Está difícil. Mas eu consigo. É, 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 é. E está frio pra caralho também. Não sei se ele está frio. A água está gelada. Ah, eu posso descongelar a água? Será? Deixar ela... Será isso aqui? Eu não tinha testado, senhores. Acende o bagulho. E vamos colocar um cantinho. Não dá, não. Engraçado. Não sei. Talvez... Ah, talvez quando eu esquentar a minha água esquente junto. Bom, não sei. A gente vai aprendendo com o tempo. É isso, senhoras e senhores. Espero que tenham gostado. Se quiserem saber mais, like, se inscreve, compartilha, comenta. E vamos que vamos, que o bagulho é louco. Um beijo, senhoras e senhores. Tamo junto. Até a próxima. É nóis. E tchau.